Foram 4 mortos e mais de 151 contaminados diretos. Você conhece o maior acidente radiativo do Brasil? Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Vocês estão bão, né? Seguinte, já vou falar, nós estamos em época um pouco difícil, de quarentena e tudo mais. Eu sei que vocês gostariam muito que esse assunto fosse um nerd doc, né? Mas você sabe, né? Não dá pra gente ficar zanzando por aí. Então eu trouxe esse vídeo aqui porque eu não queria deixar de contar essa história, mas não preocupa que vai ter muito nerd doc ainda esse ano, tá? O acidente radiativo do Césio 137 foi uma catástrofe que aconteceu em Goiânia, né? E hoje eu vou te contar tintim por tintim, tudo certinho, e você vai lembrar bastante dessa tragédia que tem que ser lembrada sempre, né? Pra não se repetir. Mas então vamos começar logo essa história porque ela tem vários detalhes e você tem que entender a cronologia dos fatos pra chegar no ápice, pra você entender tudo que aconteceu. Então, vambora! Tudo começou a acontecer em 13 de setembro de 1987. O que aconteceu? Tinham duas pessoas que trabalhavam como catadores de recicláveis. Você deve ver muitos na rua, né? Que eles se interessam muito por papelão, ferro, todos esses tipos de materiais, eles vendem pra reciclagem. E eis que os dois chegam num carrinho lá, em um prédio abandonado. Só que esse prédio antigamente era um Instituto Goiano de Radioterapia. Mas era uma clínica abandonada e os dois entraram lá pra ver se achavam alguma coisa pra poder lucrar. Só que buscando nesse lugar aí, eles acharam uma máquina bem grande. E uma máquina pesada. Tanto é que a parte que eles acharam que eles poderiam vender pro ferro velho, pesava mais ou menos 300 quilos. Aí eles falam assim, pronto, sorte grande, né? Arranjamos essa peça aqui, nós vamos ganhar bastante dinheiro com isso. O que eles fizeram? Pegaram essa peça dessa máquina estranha que eles não sabiam o que era, jogaram no carrinho e levaram pro ferro velho de um cara que chamava Devair. Lembra desse nome que é muito importante. Quando eles chegaram lá, o Devair conta que eles olharam aquela peça e chegaram a um acordo de só uma parte dela poderia ser vendida, né? Que deu mais ou menos 90 quilos. Eles aceitaram, receberam dinheiro por isso. E o que aconteceu? O Devair pediu pros funcionários dele tentarem abrir aquela peça, né? Pra desmantelar, pra usar mais fácil. Só que quando eles estavam desmontando aquela coisa, eles acharam um cabeçote feito totalmente de chumbo. Chumbo. Você sabendo hoje em dia o conhecimento que você tem, você deve saber que ia ser um pouco suspeito, né? E dentro desse cabeçote de chumbo, tinha um pó branco. Até aí, normal, um pozinho branco não tem problema nenhum. Só que quando chegou a parte da noite, o Devair tava na parte de fora ali do ferro velho, ele olhou pra um lado e notou que tinha uma coisa brilhante, né? Uma luz brilhante, muito chamativa. Então ele resolveu ir investigar. Quando ele chegou, ele percebeu que a luz tava vindo desse cabeçote. Que tinha uma peça lá, e que aquele pozinho branco do início, ele tava começando a brilhar. Só que ele achou aquela peça, aquele pozinho tão legal, que ele levou isso pra casa. Ele ficou muito interessado. Interessado a ponto de colocar isso até na sala, perto da televisão. Como se fosse uma peça de adorno, né? Uma decoração. Todo mundo que chegava na casa do Devair falava assim, nossa, que coisa legal, essa peça brilhando, né? Esse pozinho, que interessante. E pegava, passava a mão. Só que eles não sabiam que aquilo ali ia ser o começo de uma grande confusão. O primeiro momento que ele sentia alguma coisa errada, não demorou a acontecer. Ele conta que a esposa dele tinha feito uma feijoada um dia, né? Só que ele não tinha o hábito de almoçar. Mas nesse dia, deu na telha dele, e ele resolveu comer um pouco dessa feijoada e tomar um refrigerante. Só que depois que ele comeu, ele começou a se sentir mal. E ele começou a colocar a culpa nessa feijoada. Mas não tinha nada a ver com isso, né? Tanto é que ele teve alguns sintomas que começaram a evoluir. Aí eu comecei a ter vômitos. Vômitos, diarreia, daí por diante. Foi passando, no dia 24, foi o dia que começou a cair meus cabelos. Chegou a toalha, foi pelo chuveiro. Quando a água bateu aqui, começou a cair aquele monte de cabelo. Aí eu perdi o sabor. Eu podia comer um quilo de sal, um quilo de açúcar, não. Porcaria só. Não tinha sabor. E os pelos caímos. Foi sem chá. Bom, mas nesse meio tempo, várias pessoas tiveram contato com esse pozinho brilhante, né? Inclusive o irmão dele, que se chamava Ivo. O irmão do Devair chegou na casa dele e falou assim, nossa, mas esse negócio é muito legal. Já sei. Vou pegar um pouquinho desse pó, porque a minha filha vai adorar. Eu vou levar pra ela de presente. E foi o que ele fez. A filha dele se chamava Leide. E quando ela viu esse pozinho, ela começou a brincar com ele. Mas não só brincar, como entrar em contato, jogar pra cima. Inclusive ela até aspirou esse pó. Mas só que depois de um tempo brincando com esse pó, ela começou a passar mal também. Mas só que chegou um ponto que várias pessoas que entraram em contato com essa peça e esse pó, passaram mal. E a mulher do Devair começou a desconfiar. Falou assim, eu acho que tem alguma coisa com essa peça, com esse pó aqui, tá dando errado. Tá fazendo mal pra todo mundo. E ela resolveu levar então essa peça toda, com esse pó, pra vigilância sanitária. Só que foi bom que ela teve essa iniciativa, mas o problema é que ela levou essa peça toda exposta de ônibus, pondo todo mundo em risco pra vigilância sanitária. No dia 30 de setembro de 1987, foi o dia que ela levou essa peça. E por acaso, tinha um físico que tava lá na vigilância sanitária em Goiânia nesse dia. Ela começou a contar a história dela e aquela peça lá ficou num banco lá, sem muita preocupação. Quando um físico chegou perto com um medidor, a 70 metros de distância, já tinha quebrado a escala do medidor. Esse medidor era um medidor de radiação, então você pode imaginar que o bicho tava pegando. A primeira coisa que eles pensaram em fazer foi medir as pessoas que entraram em contato. E quando eles foram medir a radiação da Leide, ela parecia praticamente o foco daquilo de tão forte que tava. Então, mais tarde, eles descobriram que aquela substância que tava dentro, aquele pozinho brilhante que parecia inofensivo, era o Césio-137. Vou te explicar por partes pra ficar mais fácil. É uma coisa muito técnica, mas nós vamos conseguir. É o seguinte, ó. O Césio-137 é o produto da fissão, fissão que quer dizer a quebra, do urânio-235, que o urânio, você já percebe aí, que é um nome pesado. O Césio-137 é um dos produtos mais difíceis de se lidar a médio prazo, né? Porque ele é muito solúvel na água. E foi uma coisa que aconteceu bastante. Porque se ele chegasse na água, toda a população podia ingerir isso. Ia ser terrível. E o Césio-137, vou falar 137, porque 137 fica parecendo o mineireza a flora mais, né? O Césio tem uma vida média de 30 anos. A vida média que eu falo é que é o tempo que ele demora pra perder metade dos átomos instáveis dele. E o Césio tem alguns usos, né? Por exemplo, no aparelho de radioterapia, que era o aparelho que eles acharam dentro daquela clínica, abandonado. Muito estranho, né? Como é que um prédio abandonado tem um aparelho tão perigoso assim? Mas nós vamos chegar lá. Mas por que a radiação é tão perigosa assim? Como é que funciona essa história? Então, na verdade, várias coisas podem emitir radiação. Por exemplo, o seu celular mesmo, ele emite radiação. Ele não tem uma capinha tão bonita assim, né? Mas ele emite radiação. Mas tem dois tipos de radiação. O ionizante e o não ionizante. O não ionizante... Vamos pensar no seguinte exemplo. Você sabe que o átomo tem algumas partes, né? Por exemplo, tem o núcleo e tem os elétrons que ficam lá em volta dele. Quando a radiação não ionizante passa lá, ela não mexe com os elétrons. Fica de boa, passou um mondinho aqui, mas não aconteceu nada. Quando é uma radiação ionizante, essa radiação pode tirar elétrons do átomo, pode até mexer no DNA. Então, ele bagunça com o átomo, com a molécula e com a sua célula vai começar a ter problemas. E quando ela tem problemas, ela vai multiplicar com problemas. Então, é aí que vem vários problemas que nós temos de doença, né? Decorrência da radiação. Beleza, mas descobriram que era o Césio-137. O que aconteceu depois? Antes de começar um caos, né? Porque o governo pensou assim, bom, eu acho que o pessoal vai ficar meio maluco com isso. Eu vou só falar para umas pessoas, né? Meio que esconder de outras. O que aconteceu? Eles começaram a isolar aquela parte onde tinha acontecido a coisa, né? Só que, mesmo para os policiais que trabalhavam lá, eles falavam que tinha um vazamento de gás. Eles não liberaram essa informação. Mas depois que foi liberada a informação que era um acidente radiativo, começou a operação de guerra. Sabe aquele seriado de Chernobyl, que normalmente eles pegaram o pessoal de ônibus e levaram de Priapacho lá para outro lugar? Aconteceu exatamente isso. Os ônibus foram chegando e levando as pessoas daquele bairro para o Estádio Olímpico Pedro Ludovico. E nesse lugar, mais de 112 mil pessoas foram cuidadosamente examinadas. Esse exame era um tipo de triagem, né? Quem tinha algum contato ou tinha alguma coisa assim, ia ser tratado, ia ficar em quarentena. E quem fosse muito grave, que nem a menina Lady, a mãe dela, eram levadas para o Hospital da Marinha, no Rio de Janeiro. Então, para o Rio de Janeiro, foi a menina Lady, a esposa do Devair e dois funcionários do Ferro Velho. Mas, infelizmente, depois de ir, eles não duraram muito e faleceram. Sendo assim, eles foram todos enterrados em caixões de chumbo, mas num cemitério comum da cidade. Mas como era um lugar muito comum, a população entrou em pânico. A população de Goiânia, nesse período, ficou maluca. Porque eles tinham medo que aquilo pudesse se propagar de alguma forma. Então, nem enterrar eles lá, eles queriam deixar. Outra parte da operação que foi feita, foi nos imóveis que tiveram algum contato com isso. Eles entravam, levavam todos os objetos que poderiam ter contato com isso, levavam, confiscavam e a casa do Devair foi totalmente demolida. Hoje, lá, tem um só um lote vago, não tem mais nada. Ou seja, foi um caos e muitas pessoas sofrem as consequências disso até hoje. Mas você fica pensando assim, por que aquele negócio estava lá? Por que aquela peça tão perigosa estava no lugar abandonado? A justiça, naquela época, chegou à conclusão que cinco pessoas iam ser indiciadas por isso. Três anão médicos, um era físico e um era dono do imóvel que também era médico. Todos eles foram condenados por homicídio culposo, que você não tem intenção de matar. Mas passou um tempo e as penas deles foram convertidas em trabalhos sociais e mais tarde, no final dos anos 90, teve um indulto presidencial que extinguiu todo esse processo. Mas tem uma pessoa muito importante no decorrer dessa história, que se chama Flamarion Goulart, que é o físico que foi condenado também. O que aconteceu? Quando esse caso fez 30 anos, o Flamarion Goulart resolveu dar uma entrevista para o Fantástico falando sobre isso, ele fazendo uma revelação que até então não tinha aparecido. Aquele equipamento, na realidade, não estava largado lá. Aquele equipamento, ele quando foi desmontado a clínica, aquele cabeçote foi lacrado e foi transferido para o Hospital Araújo Jorge no bunker do acelerador que ia ser montado aqui. Por alguma razão, esse equipamento foi trazido para um local protegido aqui do hospital? Exato. E acabou voltando para a clínica? Acabou voltando para a clínica. Isso não sabe explicar por quê? Não. Fica aí o mistério no ar. Você lembra que eu te falei que eles pegaram todos esses objetos, confiscaram e levaram? Pois é. Eles levaram todo esse material e depois de 10 anos eles começaram a enterrar num depósito que ficava a 30 minutos de Goiânia. Ele é um lugar mais afastado que você pode ver que tem bastante material porque é uma montanha grande cheia de coisas lá de baixo que foi enterrada para isolar essa radioatividade. O Devair conseguiu sobreviver à contaminação. É claro que ele perdeu o cabelo, ele ficou bastante abatido. Mas, no final das contas, ele entrou em depressão e morreu de cirrose no ano de 1996. Mas o Devair tinha um outro irmão que também entrou em contato com essa substância. Inclusive, ele até perdeu um dedo, tinha uma parte da mão dele, ficou com a queimadura muito feia que chamava Alderson. E ele criou uma associação para as vítimas do Césio 137, que é uma associação para ajudar as pessoas a requererem recurso ou um tipo de indenização. É uma rede de apoio que é muito importante e até hoje as pessoas se lembram bastante e têm muito contato com essa tragédia que abalou a história do Brasil. Essa história foi bem complicada. E se você quer ter mais histórias como essa, olhe aqui em vários comentários qual era o próximo caso que a gente poderia falar ou que fosse no Nerd Doc, mas eu quero a sua opinião de assunto. O que você quer ver aqui no Nerd Show? E não esquece que para você ver todos esses assuntos, vídeo quarta-feira, 7 horas da noite e vídeo 11 horas da manhã no domingo. Então tem Nerd Show duas vezes na semana, anota a sua agendinha aí, tá? Então inscreve no canal também que você não perde nenhum vídeo que sai por aqui, certo? Clica aqui, ó. Bom, meu amigo, é isso. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, apesar de ser uma história bem triste, né? Mas a gente tem que saber das coisas tristes também. Tem vários outros vídeos aqui que você às vezes já chegou aqui, tem mais vídeos para assistir, às vezes tem uma coisa mais pracinho para você ver, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas a qualquer momento eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!